A gente poderia dizer que tem arquiteturas características em uma certa região do rio, né? Na Zona Sul, você tem um conjunto arquitetônico um pouco mais homogêneo, no centro também você tem um conjunto de arquitetura moderna muito significativo, mas quando você sai, se afasta mais do centro da Zona Sul, aí ela já tem uma paisagem bastante parecida com a maior parte das cidades brasileiras, né? Auto construído, casas sem reboco, etc. Mas na região central você encontra um material bem significativo e relevante de arquitetura moderna brasileira de muita qualidade, assim, de extrema qualidade. E aí Tchau! 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 Tchau!